Glória a Deus, olha quem estava parado com seu instrumento, irmão, agora já está sentindo alegria, aleluia, de tocar mais um hino, o Senhor está entrando nessa casa por uma vitória, aleluia, glória ao Criador, santo é o Senhor, aleluia, glória a Deus, irmão, vai tocar mais um hino, glória a Deus, aleluia, santo Deus, glória a Deus. Glória a Deus, nas alturas, aleluia, sábado, irmão, vai estar em ajapi com nós, tocando seu instrumento novamente, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, ó Deus, que tudo pode, não corre de bata. Glória a Deus, Senhor, glória a Jesus, Senhor, e contigo ao céu, e contemplar, Deus e o amor, aleluia, Deus. Glória a Deus Deus fazendo a obra Glória a Deus Aleluia a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus